Anitta A Anitta já é bonita e o Zé da Rita lá vai lá vai Sabem, a Anitta era um estatero, foi um instituto de beleza, rapou o bigode, arranjou as percajas das sobrancelhas, levantou as maminhas e até conseguiu voltar a pôr os três, bem, os três sinais que tanta graça lhe davam no queixinho maroto. Pois mulher com sinais no queixinho embeda mais que um copo de vinho, bom, já lá dizia o Zé da Rita, que nisso de Saez é bem entendido, os trinta e seis filhos que ele tem lá no conselho falam por ele. A Anitta acabou a simplificar uma espécie de Sofia Lorem de Molo Foros, bom, a mulher do Zé Sida é que não gostou nada da brincadeira e até já dizem que a deixou de ver com bons olhos, quem a vê agora com bons olhos é o Zé, ai, nanas, agora não tem bigode e até já pode o Zé beijar. E agora o Zé da nega, depois da rega, quer é brincar, pois depois do tratamento é o monumento, a foi a Anitta, andam todos atrás dela, mas ela é bela e não dá guita. Lá vai o Zé da Rita, é boa a Anitta e a noite cai, a Anitta já é bonita e o Zé da Rita lá vai, lá vai. Lá vai o Zé da Rita, é pá aquilo, agora é um corrupio para a casa da Anitta que até mete impressão, é que há um dedo que desveste a vias, que já não há ninguém em Molo Foros que não fale no assunto. A Anitta tem mais frequência que as fitas pornográficas, lá em Molo Foros as esposas assim mais com a tromba lasanas, já andam todas doidas por saber onde é que ficou o Instituto de Beleza onde a Anitta foi. Mas ela é uma bula, não diz nada, ninguém lhe arranca uma palavra e os maraus andam todos atrás dela. O Zé da Rita e o Zé da nega é que andam os dois de olhos bem abertos a ver o que se passa, mas tanto se regiam ao outro que às vezes esquecem de regiar a ela. A Anitta já é bonita e o Zé da Rita lá vai, lá vai. A Anitta já é bonita e o Zé da Rita lá vai, lá vai. A Anitta já é bonita e o Zé da Rita lá vai, lá vai.